Mostrando aqui a cera de abelha que eu fiz Tá vendo aí? Olha aqui a diferença Sem cera, com cera Olha a cor Uma madeira aqui, já está ressecando Vem assim, bem feia já Olha pra aí Parece outra madeira Aqui a cera de abelha, se fazer no banho-maria Tá aqui a água Água aqui dentro A cera de abelha aqui, derretir aqui no fogo No banho-maria Uma proporção de 30% a 40% Certo? Por exemplo 70 gramas de cera de abelha e 30 ml Ou 70 ml De óleo mineral Pode ser óleo de Óleo de soja também, né? Esse óleo de comida E 30 de cera de abelha Olha o resultado aí, tá vendo? Olha a diferença enorme Pode passar com pincel, com pano Vou mostrar aqui pra vocês verem ao vivo Tá vendo aí? Dando três mãos aí Ela fica 100% Depois você pega um pano seco Você dá um polimento Ela fica brilhosa Acho que tá aí, ó Não é que se depois, ó Ficou bonito, ó É, estranha, mas acho que não tá aí Acho que não tá aí Ela passou aqui do lado pra vocês verem, né? Não, ele vinha aqui ontem pra fazer um negócio Já levando mais Mais Bota-se, não tem É, então, o quê? O domingo O dia do ano Ele chegou, o Matheus O Sérgio O João Ela era pra lá Bota o papai Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não, não 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 Quem é, Joca? Quem é, Joca? Amanhã eu não vou Termina aqui De passar aqui Depois eu dou o resultado aí Valeu? Tá aí, pessoal, ó Como ficou O negócio tava praticamente abandonado, ó A outra aí, ó Dona de Iracy Abandonou, mas Se você acha que esse lado tá bonito Ó, que tava estragado Você imagina outra aqui Ó, vou virar o rabo do peixe aqui, ó Ó Olha a cor que ficou essa aqui, ó Pra você ter ideia, tá vendo? Vou botar aqui no sol Que é pra ela absorver bem Tá vendo? Ó Tá aí a cera de abelha Tá aí, pessoal A cera de abelha Né Que eu tô utilizando aí Eu aproveitei aí pra Com o cabo de uma faca Que eu coloco no vídeo aí Pra justamente fazer um Arremate, né Dá uma cor bem bonita aí no cabo Tá vendo? Passando no cabo aí Pra dar uma cor mais legal Deixar essa cor aí Natura mesmo Pra fazer uma coisa bem mais roxa Um grande abraço, pessoal Até o próximo vídeo aí Tá aí a dica da cera de abelha